Neste corpo bate a melancolia Desce um frio que só eu sentia Não há luz que me ilumina ao fim do dia Cabe tanto escuro nesta alma tão vazia Neste corpo bate a melancolia Desce um frio que só eu sentia Não há luz que me ilumina ao fim do dia Cabe tanto escuro nesta alma tão vazia Eu só queria chegar ao fim do dia Está pleno e satisfeito com a jornada que termina Mas eu não tenho essa ciência maravilha Derrapo pela estrada e não questiono a cravilha Sou sempre eu a causa disto tudo Ao acaso fico em casa grito mas já é sempre mudo Ridiculo os meus medos tento usar esse escudo Pensar que sou-me músculo na rotação deste mundo Mas giro mais uma volta ao sol E penso estar a aceitar melhor Mas volto e caio mais um outono em redor Despo-me das folhas que escondem onde sempre dói E perco-me e invado-me por essa insegurança Lança-me a mente e laça-me preso de volta à inconstância Em constante terreno em que me falta a substância Para poder ver e aceitar o meu reflexo sem ânsia Espelho meu, espelho meu, diz-me tu Porque me julgo eu assim tão acru Cruel é proel tudo aquilo que me proponho Ponho mais barreiras e fronteiras num caminho Já me adoro neste corpo bate a melancolia Desce o frio que só eu sentia Não há luz que me ilumina ao fim do dia Cabe tanto escuro nesta alma tão vazia Neste corpo bate a melancolia Desce o frio que só eu sentia Não há luz que me ilumina ao fim do dia Cabe tanto escuro nesta alma tão vazia Cabe tanto escuro, não cabe tanto escuro Cabe tanto, cabe tanto, cabe tanto escuro Cabe tanto escuro, não cabe tanto escuro Cabe tanto, cabe tanto, cabe tanto escuro Só queria sendo mais eu Só queria sendo mais eu Ver por esse breu Só queria sendo mais eu Só queria sendo mais eu Ver por esse breu Só queria ver nesse breu Esquecer o início desse flagelo O início do ciclo de pensamento O que aprendeu com o crânio neste gelo Recordo esse fracasso Está vivido esse pedaço Quando a ansiedade dominou pela primeira vez E me empurro para o terraço Mas dei atrás um passo Já não faço disso caso Pensamentos são obsessivos Mas para mim são um marcapasso Só o compasso do meu ritmo A terra que piso neste ístimo Que na verdade te bloqueiam Como levaram este desílio Em que conheço as minhas falhas Penho o balanço para estar firme Em que duvida de mim Me encaminhará e trará sempre esse ringue Que o inimigo sou eu Que já distingo no breu Eterna é esta luta que me leva ao apogeu Se neste corpo há-te da melancolia Desce um frio que já é família Quando não há luz que me ilumina ao fim do dia Aprenda a estar no escuro com a alma preenchida Se neste corpo há-te da melancolia Desce um frio que já é família Quando não há luz que me ilumina ao fim do dia Aprenda a estar no escuro com a alma preenchida Quando não há luz eu faço a linha Mesmo sem essa luz eu já caminho Quando não há luz eu faço a minha Mesmo sem essa luz eu já caminho Aprenda a estar no escuro com a alma preenchida Aprenda a estar no escuro com a alma preenchida Quando não há luz eu faço a linha Ou até onde há luz eu faço a minha